E aí galera, vou postar pra vocês aqui um Cleomod bacana Esse daqui é a Fúria de Goku Que eu vou estar postando aí pra vocês Então, vocês podem estar fazendo com qualquer personagem esse poder aqui Mas o mais indicado aí é com Goku mesmo Então, procure um local aí Vou fazer por aqui mesmo Vocês escrevam aí para poder ativar Fúria Goku Digitem aí, ó Fúria Goku Ativado Fúria de Goku ativada Agora, vocês segurem a tecla Z E aperte X Chega de tanta destruição Fúria de Goku E é isso aí galera Ele teve até um atraso Aqui porque eu estou utilizando O NB series pesado E estou gravando ao mesmo tempo Então a placa de vídeo Teve um atraso Mas vocês podem ver que Mata todo mundo que estiver por perto E os veículos Fica bacana o Cleo Man Vamos fazer por aqui Segura Z e aperta X Chega de tanta destruição E é isso aí galera Beleza? Quem quiser é só baixar aí no blog E está lá aí Fui